O sangue de jesus tem poder, tem poder, tem poder O sangue de jesus tem poder, faz o inferno estremecer O sangue de jesus tem poder Chega essa porra! Tá bom, sei lá meu, é um prank Agora vai eu, eu, eu Esse é gordo, cê é de uma puta? É, vai tomar, cheiro da puta Eu sou babaca Cala a boca, João, cê é um gordo tão sudo do diabo Seguinte, tio, tô aqui no começo do vídeo, rapidão, só pra explicar pra vocês qual que é a brisa desse vídeo aqui, tio Tava aqui em casa com os caras, tá ligado, na moralzinha Bebendo uns goles, já tava como, levemente alterado, tá ligado E eu tava pra gravar um vídeo do site CS5500, tá ligado Aí sobrou, mano, um litro de vodka por ali Eu falei pros caras, véi, vamo gravar aqui um bagulho, tio Copa cirrose de site de aposta O maluco falou, é nóis, vamo então, porra E eu logo acabei não explicando como é que ia funcionar o vídeo, tá ligado Porque tava pegou, mano, a brisa do crack Então eu tô aqui pra explicar, véi, como é que é o negócio O cara postava, tá ligado, mano Se ele perdesse, ele tinha que virar uma dozona Se ele ganhasse, ele escolhia um dos quatro pra tomar a dose, tá ligado Basicamente é isso, fi E eu também esqueci de mostrar pra vocês aqui O meu código de referência Pra vocês pegarem os itens aqui no site, mano Como é que funciona Você clica aqui no presentinho, mano E olha o tanto de bagaço que você tem pra fazer Pra você ganhar coisas aqui fora o código, ó Bagulho de referência Recompensa diária, você pega mais 55 Ativar as notificações do site, você ganha 100 Seguir os caras no Twitter, no Facebook e no VK mais 300 E usando o meu código, que é simplesmente FKS Você ganha um dólar grátis pra postar aqui, tá ligado O primeiro link da descrição aí é o link do site, mano Agora, curta o vídeo aí que tá uma bosta Tá massa lá, ó Meu Deus Eu também não sei Nossa, caralho Desça 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 a bucha Nossa, eu Eu vou tampar o nariz E o bigodinho, você tem que fazer o tacuão Alô Alô E eu? Tá ligado? Não é do Michael Jackson Não é do Michael Jackson É daquele episódio do Prince É o Prince E o bigodinho do Prince A gravatinha física O preto tem duas chances de ganhar O preto e o Ramon vai ganhar tudo Eu vou ganhar porque o preto é só dinheiro Não, o preto multiplica por dois Os caras vão dar strike por causa do racismo O Ramon é muito preto Agora vai vir o negão O negão da galera O chapota então, tá? O negão O negão como ele vem Ah, seus vantados Não, mas eu escolho quem bebe É verdade, entendeu? É preto Agora Ele ficou na depressão Eu sou preto Os caras querem me emprear agora ainda Vai Eu te amo pinga Com você a vida é mais coisa E daí, é que bosta? Eu só ganhei e f*** É, se escolher eu vou tomar? E caixa? Não tem caixa Mas que bosta? Nossa, deu embora não pinga na minha cerveja Caralho Deu embora pinga na minha cerveja Deu embora pinga na minha cerveja Que segundão é? Tem uma dica que vai querer ver ele Ele foi Ele foi O preto vai me mamar Ó Não, não Se você não ganhar vai ser um boquetinho Ele tá em choque É um preto É um preto É um preto É um preto Eu represento a minha cidade Eu represento a minha cidade E essa vai punição Vai regado Regado, ó Ó, ó Tá no... No bico do tuiuiu Não Tá em fora Aqui tá muito certo Não, tá Tá na... Eu bebo sim Estou vivendo Tu avontes pai Agora deixa pro pai que vai representar Lá eu vou... Cair o preto pra caralho Obrigado Eu vou postar preto pessoal Eu amo Eu vou me garantir no preto Não vai cair preto Vai cair O preto é o básico O preto é o básico Vai tomar uma Aaaaaaaa Tem que ser menor Tem que ser menor Tem que ser menor É um... Menor ia ter o sarampão Se não eu cair em preto Eu vou de preto, moleque Eu quero saber Vermelho Aí moleque Vai de Ramon Eu vou postar no amarelo na porta Vai de carinho Só pra beber, gosh No Ramonzinho mais novo Não pode, não cai Ah, induzindo a vandalização Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Calem a boca que agora eu preciso me concentrar Aqui ó, azul, azul Segue a caldo gordinha Olha, esse cara Level 999, o cara aposta até o rim Olha como vem o azulzinho lá Eu tô boladão Ah, batou Alguém tirou Ó, louco, mano Ó aqui, ó, louco Você mostrou até agora, velho, do inicial ainda Olha isso, velho Tá, tá tirando a bolinha Eu te amo, Pins E você canafeta foi engraçado, obrigado O canafeta tem de nascer, hein, não preciso fazer Boa angolona Vai lá, excelente Traz uma banana preta Fui de vermelho Os caras vão levar a mão, achando que eu não gosto de PT Mas eu não gosto nem do vocês Ganhou Ah, ganhou Ele perdeu, ele ficou no vermelho Ah, vai dar PT, vai dar Olha lá, faz tempo que caiu amarelo, vai dar amarelo Vai cair preto Vai cair preto? Vai Vai cair amarelo, velho, você não sabe Olha o Ramon vindo, olha o Ramon vindo Ah, vai cair amarelo, meu porno Cabeça de penteio Aonde, então? Tá aqui, já Vou descer, Daniel É isso, porra Vai, vai, ó, curta, pirata, curta, ó É, eu, bicho Ó, caiu vermelho, já Eu vou de... Hum, o que que você tá fazendo aí, cara? Quê? Ah, não sei, mano, cara Cara, olha aí, moleque É black e white, não é? É black e white? Ai, que tal É black É black Tô livre, porra Ah, qualquer graça, mas não é muito rabudo, mas dá o culto do Disney Eu vou escolher, Mano Ah, mas... Tô falando merda demais, porra Sou eu de novo? Deixa eu sentar já aqui pra se sentar, mas... Sai pra que tu, preta Preto, dojo, amor Jaguara, filha da puta Quem pra fora não, trans Filma Vá de vermelho, João Vá de vermelho que vai vermelho Eu vou de vermelho, porque eu sou pica Meu cabeça, meu pau, vem vermelho Olha lá o vermelhão, ó Claro que eu vou bolar, né? Ai, meu Deus é muito Isso é muito bicho, mano Falei que igual... Ah, vai se foder, né? Corre nas veias, dissolve as tripas, sapeca o escame de cima, as ombriga E nesse ponto até que é balu... Tá bom, sei lá, meu, eu vou freio aqui, mano Tchau Agora vai... Eu, eu, eu Esse é gordo, saiba de uma puta É... Vamos ver agora Eu vou te ouvir, deixa eu ver o histórico Agora vai de vermelho Ô, cê tá perdendo, velho, lá com as 150 Não sei, cara Ô, cês perderam o negócio de... Eu não tô perdendo, quem tá perdendo é ele Na minha vida não tem diferença Não ganho nada pra gravar Não tem outro jogo Cara, cê tá... Cê começou ganhando, né? Cala a boca, preto Vai, se foder É preto Vai tomar, cheira puta Eu sou babaca Preto Cala a boca, João Cê é um gordo pançudo do Diabo No baile da Salmatis Que ela começa a sentar Vai dar... Toca com fãs My love Eu sei Foi um motri... Ô, o príncipe Ô, o príncipe Aaaaaaah O... Quem que vai? Não, não vai, não É eu? Não, é eu É o Lata, velho Ó lá, tiazão Vai cair o azul lá, ó Fica olhando Depois é azul, bicho Vou ver o que vai ser boa Ah, vai ser azul, né? O Atatinho A sua cabeça de penteio Cabeça de penteio Vai ser cagado? Ah... Pra grana, tiazão O azul, o azul, o azul, o azul Azulbeiro Namr Oh! Oh! Aaaaa da saudade Ah! ! Uma música de Stripper Você vai beber O filho da puta Meu controvelador Tá, são sem música Ahh! Eeee! Não vai, depois... Não deixou... Mas... Não, sushi A mãe vai brigar Ó meu show Isso é sacanagem com o meu chão, porra Ah, não gonna PQ Tá bom No? Ah Foi no cortado, tia! Deixa a cara inchada e vermelha É mais uma, mas vai já Ô cara, vamos parar de folhinha Porra não, não derruba meu chão Que limpa da bosta, vai cabrinho O importante é que eu vou te divertir, né Vamos levar todo vídeo sempre, sabe Primeiro na descrição aí vai ser o que? Do site e o código de referência pra vocês usar Aí e ganhar os cois grátis Os terceiros e quartos links É o Facebook de cada um aqui Fui tiro no meu palco Pera aí, porra Mano, dá like no vídeo aí Vai na descrição lá Dá like no vídeo, usa meu código Vou te chamar de bebê E vou te pegar no colo Ui, adoro